Bom gente, paz do Senhor, boa noite, eu e o Eldo, nós somos professores aí da Escola Unicap, eu e o Abner, e esse o Eldo, e a gente gostaria de estar convidando vocês, não apenas jovens, mas também igreja do Senhor, crianças, adolescentes, a estar presentes na Escola Bíblica Dominical, tem sido uma bênção os ensinamentos da Palavra do Senhor, e nós temos saído aqui alimentados, esse trimestre a nossa lição está falando sobre o profeta Elias, daqui algumas semanas nós vamos falar também sobre o profeta Eliseu, e para dizer que não é apenas eu que estou confirmando isso, pessoal, como que está sendo a Escola Bíblica Dominical? Uma bênção! Vem pra aula você também! Vem! Vem!